Resiliência é a capacidade, é o ato, a capacidade de se levantar, de se reaver quando você é lançado num problema, por terra, numa situação, numa dificuldade e você tem a capacidade de se recompor, se pôr de pé e levantar sua vida e tocar pra frente e vencer. Então eles usam esta palavra hoje chamada resiliência, é uma palavra que está sendo usada. E nós sabemos, assim, por fato, por experiência, que Deus não mima seu povo. Nós não gostamos de problemas, nós não gostamos de doenças, nós não gostamos de nenhuma dificuldade. Mas Deus permite que essas dificuldades venham no nosso caminho. Se essas dificuldades e esses problemas não viessem a nós, nós seríamos muito dengosos e incapazes de vencermos. De nos recompor, de nos levantar, de aceitar os desafios, de estar de pé e de ter uma coisa que eu fico pensando. Eu fico pensando como é viver sem Deus. Eu fico pensando o que é o mundo, você já pensou o que é uma pessoa não ter fé, não ter certeza, não acreditar que Deus, que existe alguém muito mais poderoso do que nós que está pronto pra nos ajudar? Como é a vida dessa pessoa? É por isso que você vê muitas pessoas, e eu quero falar sobre isso, entrando em depressão, ficando, sentindo-se tão desconfortável, tão sem força, tão sem capacidade de vencer, que daqui a um pouquinho ele enfia a cara dentro de um quarto, no escuro, não quer sair dali. Por quê? Porque ele não tem esta capacidade de se recompor. Porque vem a depressão, vem do fato de problemas que vêm contra você para te destruir. Vem para você um choque, a perca de um parente, de uma pessoa que você ama, a uma doença, um desemprego, sabe? Uma situação que vem para acabar com você e te joga no chão e você não tem a capacidade de se levantar ou você não tem fé para olhar para Deus e dizer, mas eu sou capaz de vencer isto. Por isso a Bíblia já nos diz que em todas as coisas, como é que é? Então você vê que a Bíblia já trabalha para que as pessoas nunca cheguem a esta condição de fracassados, de fracassados e não ter esperança. Paulo quando falou sobre os que morreram, disse, eu não quero irmãos que não sejais, que sejais como os demais, que não tem esperança, quer dizer, sabe? Acabou o mundo, acabou aquela pessoa, acabou aquela situação. Mas nós sabemos que Deus pode dos mortos trazer a vida novamente. Mas Deus desde muito cedo nos diz não. Se você tem alguma coisa na Bíblia, você pode notar quantas vezes a Bíblia diz não. Não adulterarás, não roubarás, não mentirás, não matarás, não furtarás. Quer dizer, você tem aí um monte de coisas e um monte de não, porque Deus quer que você treinar você para quando você receber um não, você diz, ah, isto aí não é resposta, isso aí eu fui treinado com isso. Deus sempre agiu desta maneira. Quantos aqui acreditam que a sua vida é produto da predestinação de Deus? Ora, agora eu pergunto, quantas vezes você já sofreu dores e problemas na sua vida? Para você ver o quanto Deus colocou dificuldade no seu caminho. Se Deus não tivesse colocado dificuldades, você não teria as dificuldades. Você adoeceu porque ele permitiu, porque estava lá. Você teve um não, porque estava lá. Você teve momentos de baixa, estava lá na sua existência. Mas você está vendo, nós podemos dizer, eu ainda estou aqui. Nós estamos terminando mais um dia hoje. Veja só, sabe quantas pessoas ficaram para trás, mas nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te perguntar, qual foi o problema que te derrotou? Você está aqui. Nem a morte conseguiu te vencer. E não vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui, os problemas na nossa vida são muitos. Às vezes sem dinheiro, outra vez apertado, outra vez uma dificuldade para lá. Mas nós estamos aqui. E vamos passando, e vamos empurrando, e vamos vencendo. Eu queria perguntar se você tem coragem de dizer, em todas as coisas sou mais do que vencedor. Em todas as coisas sou mais do que vencedor. Esta é a capacidade que Deus colocou em você. Vamos usar esta palavra que estão usando de resiliência. Quer dizer, a capacidade quando você chega num momento de dificuldade, que você diz, mas e agora? Você diz, mas eu tenho Deus. Amém! Você tem uma fé que se conecta, conectar para ficar fácil de entender, pegar aquele ganchinho da tomada e ir lá, enfiar na tomada. Você conectou o plug na tomada. Você tem uma coisa que se conecta em Deus, que se chama fé. E quando você entra em Deus, através da sua fé, você sabe que Deus é invencível. Amém! Você adquire forças. Amém! Você não reconhece obstáculos. Você olha para os problemas e diz, este veio para mim passar por cima. Amém! É mais um que eu vou vencer. É assim ou não é? Amém! Então isto, esta força que Deus nos dá, que vem dele. Mas você pode prestar atenção, que ele não te, de maneira nenhuma, não te mimou. Deus não está passando a mão nas costas de ninguém e dizendo, tadinho de você, meu filho. Muito pelo contrário. Foi assim que a minha mãe me tratou e a sociedade está na contramão. Deus diz, quando teu filho errar, pega uma varinha e fustiga ele. Sabe para quê? Pelo aprender, você sabe que filho que não é corrigido, ele não tem limites, ele não tem respeito. Simplesmente ele vai passar por cima da palavra de tudo e de todos. Então o próprio Deus nos corrige. É esta a palavra que estão usando por aí, que é a capacidade de você mudar qualquer situação. O que vier no seu caminho, pode vir, mas você vai bater de frente, eu vou te enfrentar. Eu estava ouvindo o profeta dizer, sabe, nós precisamos aprender a aceitar os desafios. Ele disse, Davi aceitou o desafio do Golias. O irmão Bruna diz assim, se você quer saber, a unção de Deus que estava sobre Davi, está sobre você também. Ele disse, você é um pequeno Davi. Você é um Davi para enfrentar o que vier. Se for um câncer, você enfrenta. Se for, olha, um desemprego, você enfrenta. Se for um momento, você enfrenta. Você não tem que baixar a cabeça para nada. Levanta a cabeça, Deus está conosco. Você tem que dar valor para Satanás. Você tem que valorizar o diabo. A gente fica olhando assim, sabe de uma coisa? Por isso é assim, quando você orar por um problema, não fica lá com medo daquilo e volta lá para orar por aquilo. Sabe o que é de uma coisa? Enfrenta aquilo. O problema está aqui, eu vou enfrentar ele. Vou bater de frente agora. Mas fica com medo, daqui um pouquinho vai lá. E vai dizer, oi, será que o senhor vai arrumar mesmo? Eu ia pedir ontem, ontem, ontem. O diabo começa a sorrir de você, sabe que você não tem fé. Que você está desconectado. Porque quem está em Cristo não está nessa condição, não. Orou, entregou, confie, vira as costas, siga em frente. Vai trabalhar, vai cuidar de sua vida, seja alegre, seja feliz. Esta é a grande verdade. Se você entendesse o projeto da predestinação, não tinha uma pessoa infeliz e triste, cabisbaixo aqui não. Entrava aqui, hoje à noite, entrava feliz, agradecido. Hoje, quinta-feira, vivi mais um dia. Hoje, quinta-feira, mais uma vez eu posso louvar a Deus. Hoje, quinta-feira, eu estou vencendo. Mas você encontra o irmão chutando, sabe, o vento assim, que vinta. E aí, como é que estão as coisas? Mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou existe mais, ou existe menos. Ou você está para baixo, ou está para cima. Esse negócio de mais ou menos é para quem não é de nada. Viu? Pode me ligar. Como é que estão as coisas? Ih, melhor do que eu mereço muito. Sei lá como é que você pode pensar que eu estou, mas é assim. Com problema ou sem problema? Com problema ou sem problemas? É assim. O irmão Bernardo disse, o médico pode dizer para você que você não tem jeito. Não tem cura. O diabo vem e diz para você, pode deixar a sua fé de lado. Cadê? Você fracassou. Não, você não vai dar conta. Você não vai ver. Você não está tentando. Não abriu, não dá certo. O negócio não dá certo. Família não dá certo. O que não dá certo? O que não dá certo é ele. Para ele é que não tem mais recurso. Para você tem. A sentença dele já está assinada. O processo dele está julgado. Já acabou. Já recorreu a todas as instâncias. Ele está perdido. O lugar de diabo é no inferno. Mas a Bíblia diz que há uma promessa para você. Eu tenho temor de você deixar esta promessa passar. Nós somos herdeiros de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu vou ler para você uma historinha aqui. Vou ler uma historinha. Deus deu um sonho para José. Que ele ia reinar. Foi para ele ou foi para você? Foi para você. Se você não pensar no reino. E que você vai assentar no trono. E que muitos daqueles que hoje te perseguem vão dobrar-se aos seus pés. Você está perdido. É você que vai se dobrar nos pés deles. Quem é que ia se dobrar? Era José? Ou eram os irmãos dele? Não importa se a perseguição vem para você no momento. Fica tranquilo. Deus vai reverter isso. Deus vai te dar o poder. Eu vou chamar da resiliência para que a sua vida rode, rode, rode. Um mal, um projeto, um fracasso, uma situação difícil. Mas daqui um pouquinho você vai vir ver as pessoas chegarem. E o que é a resiliência? A resiliência é o poder de poder se refazer. É a hora de você ter a vingança na mão e você dar a outra. E perdoar, e alimentar, e guardar, e proteger, e ajudar. Você está entendendo? Ao invés, esse é o poder da resiliência. Não é, não importa o que estão fazendo. Nunca, um filho de Deus vinga. Eu vou citar o que disse o profeta. A noiva não pede vingança. A noiva não busca justiça. Ela busca misericórdia. Eu quero dizer a você que nós estamos aqui prontos e sendo treinados e sendo lembrados que nós fomos colocados aqui para terminarmos como vencedores. Nós estamos aqui. Não, 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 não.